Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um bolo sem fermento com esses ingredientes que vocês estão vendo aí. Então para começar a gente vai precisar de uma batedeira e a gente vai colocar quatro claras e vamos bater elas em neve. Vou botar mais para cá para que vocês consigam enxergar. A gente vai bater na velocidade alta as claras, depois a gente vai acrescentar as gemas sem parar de bater, ok? Vamos lá! 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 Meia farinha de trigo, meia xícara, e aqui tem uma e meia de milho, né, de farinha de milho. E a gente vai acrescentando aos poucos e batendo bem devagar. Bom, e a nossa massa ficou pronta, ela fica assim, tá ok. Aqui eu já enfariei a minha forma, e a gente vai colocar essa massa na forma, então pra assar. Meu forno já está pré-aquecido, a 180 graus. Vamos lá então. Vou espalhar aqui, a massinha. E agora eu vou colocar no forno. E agora eu vou colocar no forno. E agora eu vou colocar no forno. Super macio Ó Bem fofinho E sem fermento Bem crocante essa casquinha em cima E aqui ele ficou super macio, ó Ó Vale a pena fazer, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau